Sem sombra de dúvida, a manga é a fruta que tem a cara do verão, não é mesmo? Com um perfume inconfundível, contém diversos nutrientes, como fósforo, cobre, cálcio, zinco, ferro e vitaminas. Hoje temos uma variedade de manga, e as mais comuns aqui no Brasil são a Tome, Palmer, manga espada, manga rosa, mas independente de sua variedade, todas são excelentes antioxidantes, com ação anti-inflamatória, rica em fibras e minerais, trazendo inúmeros benefícios à nossa saúde, que irei falar depois da vinheta. E antes da gente continuar, já sabia que eu te peço para curtir esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque isso é muito importante para a gente continuar com esse trabalho por aqui com vocês. Manga, né gente? Que fruta é essa? Estima-se que essa fruta de sabor doce e refrescante existe há mais ou menos uns 4 mil anos atrás e tem sua origem na Ásia, se adaptou rapidamente ao clima tropical do nosso Brasil e hoje é bastante consumida por nós brasileiros. Para quem não sabe, aquele mito de que manga com leite faz mal, gente, é pura fake news, tá? Mal não faz! Inclusive, é só se a manga ao leite é muito nutritivo. Há quem diga que essa informação surgiu na época da escravidão e foi disseminada aí para que os escravos não consumissem a fruta que na época era muito desejada. Infelizmente, né gente? Por pura maldade. A manga é consumida pura em sucos, smoothies, na salada, sorvete, sendo uma fruta bem versátil, que eu vou trazer aqui o que os cientistas descobriram sobre os seus benefícios. Os benefícios para a pele. Por conter beta-caroteno, o que em nosso organismo é convertido em vitamina A, presente em inúmeros cremes e medicamentos, vai atuar na saúde da pele, tratando acne, espissorias e sardas. Já a vitamina C auxilia na produção do colágeno, o que ajuda a dar resistência à elasticidade da pele e a vitamina E que reduz as rugas faciais. As vitaminas A e C presentes na manga combatem gripes resfriados, auxiliam o nosso sistema imunológico contra doenças e infecções. O beta-caroteno também reforça a nossa barreira de defesa, incluindo a produção de glóbulos brancos no sangue. E uma curiosidade, a manga tem mais vitamina C que uma laranja. Você sabia disso? Eu não sabia. Tem ação anti-inflamatória devido à presença de magiferina, o ácido gálico e benzofenona, que dá à manga a ação anti-inflamatória e é muito útil para combater a inflamação intestinal, que é responsável por inúmeras doenças como a colite, doença de Crohn, desequilíbrio da microbiota intestinal e essa última, por sua vez, desencadeia aí uma série de outras doenças, como a resistência à insulina, diabetes, colesterol elevado, entre outros. Tem ação antioxidante por conter doses significativas de antioxidantes e vai auxiliar na prevenção da degeneração celular. Esse efeito se deve a uma substância chamada quercetina, presente na manga, que reduz os danos celulares no momento e que se liga aos radicais livres. É rica também em vitamina B6. Essa vitamina é essencial para a produção do neurotransmissor GABA, que é responsável por nos fornecer um sono de qualidade e é também um dos principais neurotransmissores inibitórios. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, aposto que vocês não sabiam tudo isso sobre a manga. Então, próximo vídeo tem mais novidades para vocês. Até mais! Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica. Isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.